Se eu pudesse dizer o que ia acontecer Se eu soubesse o que é certo ou errado Quem interroga com certeza querendo virar a mesa Quer avançar, mas só que tá todo atrasado Só a idade te dá capacidade Levanta a mão, continua Quem não tiver com a mão pra cima eu sei onde é que tá a mão Eu sei, eu sei onde tá a mão Quem não tiver com a mão pra cima eu sei Eu sei, eu sei Você tá afim de ver o que? Só a idade Você tá afim de ver o que? Só a idade Vai de foda, hein Mostra a satisfação, mano Tem que ir aqui e fazer A função de MC sabe, vou exercer O tempo escureceu, pode crer Você é Pepe Pepe na que hoje o tempo fechou pra você Se prepara, mano, o que você tá entendendo Eu faço a tempestade até em alto mar Comigo você não vai ganhar É tempestade, não surfa no hype Você tá na maré de azar Mano, se prepara porque eu tô pra bater em você E você vai constar Eu tenho uma dica para te dar Troca o vulgo pra você evoluir Para PPTK No próximo momento você vai conseguir Evoluir, mano, só que eu sei o caminho Você estranho igual as crianças na piscina Girando em círculos, fazendo um redemoinho E eu? PPTK volta PP volta Vamos pegar a piscina PPP volta, vem conosco Nesse segundo Mata ele Só que, mano, cê tem que entender Quem nasceu pré-CPTK no EPP do RAP Mano, te falo na fita Você vai ver que agora o tempo fecha E pra você que complica Mano, eu vou te falar Tá ligado que agora cê não é amigo Você falou que o tempo fechou Mas tá suave que a PP improvisou Eu não tenho medo de o tempo fechar Cê pode gesticular que cê nunca vai me atrapalhar Porque eu te boto no seu lugar Cê sabe, cê tá com pensamento Cê só veio pra extravasar Tá ligado, parceiro? Essa é a vida Cê falou que o tempo fechou Só que é você que tá no beco sem saída Missão dada para a PP Se eu não sabia, sempre é missão cumprida Parceiro, eu vou te falar Se o tempo fechou, hoje o tempo vai abrir Na verdade, cê sabe, parceiro, que é sem caô O tempo não fechou, você nunca vai persistir O tempo é nacional PP ataca Vão pra cima, vem Vem, fala pra ela 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 Cês tão afim de ver o quê? Só o quê? Cês tão afim de ver o quê? Só o quê? Só o quê? Aí, se liga só Se liga só Você falou que é maré de azar Aqui não tem rimar suporte Batalhando com o PTK Isso é maré de sorte Você é muito fraco Parceiro, cê é chato Por isso, nesse momento Cê não mostra que você é bom Tá ligado? Agradecer a crença PTK que é boy Mano, cê nunca vai ter a vivência Então tenta ter experiência Sabe que agora você não tem um pouco de inteligência Mano, deixa eu te falar Cê vai ver A voz da periferia Só que na versão mulher Porque aqui não vai ter covardia Eu bato de frente contigo e faço você meter o pé Só que não vai meter o pé na porta Você vai entrar no seu quarto E cê vai começar a chorar Cê pode guardar todas as rimas que eu faço Se for uma corrida eu sempre vou ultrapassar 45 segundos em PTK No segundo round eu quero ver o bom Geral com a mão do ar Geral com a mão do ar Geral com a mão do ar Eu quero ouvir meu outro Você falar pra ele Vem que eu estou a fim de ver o quê? Sanker Estou a fim de ver o quê? Sanker Uou, 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 uou E aí, e aí, e aí PTK te espanca mano em cima da base Cê sabe que hoje cê vai parar no quase Ela quer falar de sorte É verdade Você passou de WA na primeira fase Aê Só que você não entende E a rima cê repete, pete, pete Cê quer bater de frente, frente comigo Eu sou o Cassino, mano, então é 777 A sorte Não conhece a história? Acha que 777 é número 1 Avançado Você é 028 Aqui é 00277 Estão dado é comprado Você não tá entendendo Ei Só que o problema Mano quer destaque Ela faz assim com a cabeça Poxa que merda Ele respondeu Porque eu só lancei dois ataques Aí fica bem fácil responder Você falou que o tempo festa Mas vai abrir Porque o tempo festa É pra quem é invejoso Fala do corre E não pra quem abre como MC Uma salva de palma pra batalha Demorou Gratidão a cada um que prestou atenção A gente vai pra votação Quem terminou foi meio direito MC e PTK Quem acha que deu o PTK Ela mereceu dois pra próxima fase E faz barulho Quem diferentemente acha que deu o PP Ela foi merecedora de pra próxima fase E faz barulho Já é Gratidão Judado 1, 2, 3 2 votos pra PTK 1 pra terceiro PTK na próxima fase É nóis Família Uma salva de palma pra batalha Que foi responsa Mas vocês podem mais Pode mais Se chegar assim na próxima fase